Você precisa entender como é que funciona o processo, aqui na verdade acabou sendo uma central de distribuição, mas tudo que é chegado aqui ele tem essas frentes. Tá distribuindo pra galera. Que tá indo, além disso, tá indo indo pra outros municípios. Eu subi até duas barras, porque eu tô ajudando uma galera até de bom destino, pra aqueles lados. Então, em bom destino tem um ponto de distribuição, todo dia sai daqui de manhã o que eles precisam, pra ir pra lá, pra de lá, distribuir pro pessoal. Olha, que legal. Lá tem montagem de moto, de jipe, que estão fazendo essa entrega. Que legal, bom trabalho de vocês aí, ó, continue assim. Obrigado, eu sou isso aí. Até mais. Legal o trabalho de vocês, hein? Fala o nome do canal de novo aí. Rotas de Aventura. Não entendei, Rotas de Aventura. E esse cachorrinho, você comeu hoje? Eu sempre encontro um dog nas paradas, né? Olha que dog bonito. Você comeu? Falou galera, até mais. É bom, legal, tá sendo distribuído pra galera que não pode vir buscar também. Isso é legal. Tem muita coisa aqui, ó. Olha quanta coisa. Legal, legal. E aí, ó. E aí, ó. Bom dia pessoal, aqui é o Wander do canal Rotas de Aventura Eu estou indo aqui com a Teneré, uma nebulosa, sentido Iconha Estou com alguns equipamentos na moto, corda, cadeirinha de rapel, equipamentos de segurança em altura Algumas rodanas, que eu estou pretendendo passar em bom destino Vou chegar até lá para ver como está o pessoal lá Então galera, a partir lá de bom destino, ou de Iconha, eu gravo mais para vocês, até daqui a pouco E aí pessoal, olha Iconha, deu uma limpada a pé aqui, que legal, será que foi isso? O exército ajudou também, não viu o exército ajudando Eu vi que o prefeito de Pulatino, o Serginho, esteve aí Esse cara acompanha um tempo, ele merece, o melhor prefeito que tem Estou com dificuldade ainda, muita coisa, olha a próxima empurra todinha, que beleza Olha só que estrago que fez aqui galera, nossa, é a primeira vez que eu estou entrando nessa rua galera, depois da enchente Olha só que estrago que fez aqui galera, nossa, é a primeira vez que eu estou entrando nessa rua galera, depois da enchente Olha só que estrago, todas as portas arrancadas das lojas, olha Esse povo vai ser um pedacinho, fé em Deus Olha só Olha, arrancou tudo da loja E o que eu puder ajudar, eu vou ajudar galera, olha, tá bem, ainda aqui ó, essa ponte eu não tinha visto ainda, olha, nossa quase arrancou a ponte, olha a casa ali, olha as casas ali galera, olha Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha isso galera, olha a rua ali, olha o pessoal precisa de ajuda ali, hein Olha ali que tá mais punk, hein Olha aqui ó, deve ter caído aqui ó, perigo de desmoronar Tô indo devagar pra ver Tô indo devagar pra ver Tô indo devagar pra ver Galera, aqui o rio, ele tinha várias curvas E Olha lá, aí ele foi levando todas as curvas junto aqui ó, com um rio reto aqui né, sem curva e olha como abriu ali Ele abriu o triplo do que ele era, ele era mais fino ali ó, tá vendo, ó a ponte aqui, caiu a ponte ó Putz Caramba, vou filmar essa ponte aqui Olha aí pessoal, olha só isso aqui ó Olha aí pessoal, olha só isso aqui ó Tirando todas as curvas do rio, formou um rio reto aqui ó Então galera, olha só, ele abriu o rio, ele foi arrancando todas as curvas Bom, pelo menos tem, já tô vendo presença do exército aqui, isso é muito bom Nossa, barrão, tem uns lugares de barrão ainda galera Ui, hahaha, me andou de lado aqui Nossa senhora Tem até uns perrengues Vamos lá ver como tá o Chikui Vamos ver se tem um almoço lá também Hahahaha Vou ser um almoço lá É pessoal, não é brincadeira não, o negócio foi feio demais, eu tô imaginando como é que tá lá pra cima viu Nossa senhora Nossa senhora Uma rua aqui Ainda tem parte aqui que é Chitoshidiba Ainda tem parte aqui que é Chitoshidiba Tá ruim de passar Tá ruim de passar Tá ruim de passar Agora tá riscando aí, vamos ver né Tchau 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 Amém. Amém. Posso? Obrigado. Olha aí, tudo cheio de lama. Nossa, passei numa lama ali, galera, que eu pensei que ia pro chão. Até que não sujou muita bota, não. E aí, pessoal, tentando lavar o que consegue aqui. Aqui, pessoal, esse pessoal da igreja aqui, ó, desde o... do sábado, estão arrecadando mantimentos, água, tudo, e... servindo todo mundo aqui, trabalhando pra... pra ajudar todo mundo aqui. Esse pessoal aqui é de Deus. Olha, com metade do... dos prédios aqui, das casas. A ponte aqui caiu. Eles fizeram uma... algo assim, bem... provisório, pra pedestre só. Essa ponte já era. A ponte de Bom Destino, eles montaram de novo, né? Bom, já tá batido ali, né? Nossa, eu passei, tava uma terra... que eu quase caí também, ó... da primeira vez... no domingo passado. Aqui tá um barro, né? Também. Tá meio complicado. mas tá fácil de passar. Vamos ver como é que tá o barro aqui. É isso aí, galera. Tá um... um pelotão dos bombeiros ali, ajudando ali em cima. trouxe mantimentos, produtos de limpeza, baldes... acho que trouxe colchões também. Que o pessoal precisa. Pô, que show, hein? Que solidariedade, hein? Olha aqui como ficou, galera. O rio aqui arrebentou tudo. Bom, eu vou subir, galera. Porque eu quero ver se eu acho tico isso. Se eu não achar, eu vou... o meu intuito de subir aqui... vai ver se alguém precisa de ajuda. Então vamo lá. Tchau. 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 Vou sair em primeirinha Olha aqui Olha o tanto de estrago que teve Aqui pegou a estrada A parte da estrada aqui Foi comendo por baixo Tem que tomar muito cuidado Que essa estrada vai acabar caindo Olha aqui Empurrou todas as pedras pra cá Fez um novo rio aqui Que o rio era ali Vamos lá Como é que tá aqui Abaixou um pouco Não arriscar muito não Os caras tão passando aqui Olha isso aqui Virou rio Isso aqui tudo Olha o ônibus aqui O ônibus ainda tá de badalama Um pedaço ali Aqui virou rio Essa parte aqui Passou tudo por cima Aqui também tem Pessoal que perdeu as coisas O rio tá passando aqui atrás Olha quanta coisa perdida Gente olha Que estrago Fogão Deixa eu ver se ela tá precisando de fogão A senhora mora aí? Então qualquer coisa eu chamo a senhora aí Tá? Porque fogão é levinho Oi? É então eu trago aí E se alguém precisar a senhora Né? Tá bom? Obrigado Vou ver se alguém precisa de ajuda lá em cima É aqui galera Olha o estrago Meu Deus Ficou mais largo o rio também Nossa Pegou toda a parte aqui do lateral Olha só Que estrago Na estrada aqui Nossa Aqui é o perímetro urbano Aqui deve estar sem luz Os caras aparecem Né? Não O senhor tá passando ali Olha aí Olha aí Olha aí o estrago Todo o percurso dessa estrada Tá comprometido Nossa Olha isso Olha o rio passou por aqui Olha lá Olha aí Que estrago Que estrago que fez Olha ali 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 Todas as árvores que estão vindo Que judiação Olha aí galera Formou uma cachoeira ali Olha Aqui já tinha essa cachoeira Mas arrebentou Tudo nas laterais aqui Tamanha a força da água Eu não vou arriscar Passar ali não, muita terra Essa terra vai me jogar pro chão Aqui galera é um bloqueio pra Tá bloqueado pra subir Vou ir pra Varginha Alta Mas não é não É isso aí pessoal Tô parado aqui Olha que desastre Nossa O rio acabou com as curvas Só tem reta agora Tem umas retas e tem uma curvinha Tem reta e curvinha Ele era cheio de curva E as casas nas laterais Todas Tchau Não existe mais Olha que ela ali Vai cair o restante dela Olha que ela ali já vai cair o restante dela ali Fui até duas barras lá em cima Vou mostrar pra vocês aqui O que eu levei de equipamento Eu levei corda Eu levei minha jaqueta aqui Eu ganhei uma Armitex lá em cima Em bom destino Trouxe cadeirinha pra rapel Com roldanas Caso precisasse fazer algum resgate Então a corda ia ser bastante essencial Pra isso Então eu trouxe a corda Mas graças a Deus Não teve nenhum problema Todo mundo tá bem Tá salvo lá E Olha os cachorros brincando ali Três cachorros Eles estão vindo aqui Tudo Cuidado aí Fios Então Como não precisou Fazer nenhum resgate Graças a Deus Eu desci de novo Tô indo embora E Mais um dia foi Logo logo a gente Retorna Pra ajudar Quem precisar Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora